o rapaziada esse vídeo é um vídeo totalmente aleatório que eu resolvi fazer hoje então chega deixa o like se inscreve e vamos que vamos seguinte tá meu já vou começar falando Travis Scott mano Travis Scott tá aí no jogo fiz uma gameplayzinha nada a ver só para falar um pouquinho dele para tirar um sarro se liga como é que foi nunca mais rapaziada quem tem um travoso na conta tem quantas vezes eu já falei isso para vocês rapaziada eu falei isso no ano passado ninguém acreditou no pai olha aí todos da série quando voltou aí o Travis Scott não tá porque 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 mano o Travis Scott ficou para uma raça onisciente absoluta nossa dom Tá maluco, meu parça. Cadê ele? Toma. Toma. Morreu pra outra ainda. Não foi nem pra mim. Te vendo, mano. Que surpresa. Quebra aqui, então, que eu vou te pegar. Editor, mano. Olha, uxa, blá. Que isso, meu querido. Cuidado aí. O Travis Scott, mano, eu tô aqui. Eu vou rimando e fazendo, mano, essa pressão. O cara fugiu. O cara fugiu, mano. Eu tava... Eu tava rimando. Pick Travis Scott, tio. O cara fugiu, meu querido. Tá aqui a loja. Só dá uma ligadinha nessa loja, como que ela tá. Muito, muito da braba mesmo, tá ligado? Com todas as skins aí. Série Icons. Não esqueçam, mano. Eu vou comprar ZBrunoZ. Use o code e você vai me ajudar demais mesmo. Pra quem não tá ligado, Bruno. Sobrevive aqui do apoio. Quando vocês assistem um vídeo. Quando vocês donatam pro pain. E é isso, mano. Tá aí. Todas as skins. Todas. Porque é Travis Scott, moleque. Só tem quem tem, tá ligado? Só tem quem tem, meu guri. Chupa! 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 Piés! Seu pau no... Amor, você fica comigo, cara. A rapaziada tem que fechar a live aí. Falou, banhoca. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Tio, mano, deixa muito like. E, mano, se prepare que quando você estiver na idade, meu amigo. Você pode não ser streamer. Mas você vai estar morando com a sua neguinha. E ela vai te chamar, moleque, do nada. E é do nada que você tem que desligar. Porque, moleque, se você não desligar, meu parceiro... Que demais! Uma parceria do Fortnite da Epic Games com a Ferrari. Uma Ferrari dá 117 km por hora. E eu ainda vejo a thumb do Char Shock lá. A Ferrari é muito rápida! Não, pelo amor de Deus. Na moral, o palinho. Eu tinha um... O palinho do meu pai. O meu pai tem um Celtinha. Meu pai já teve um Palio. Tem um Celtinha agora. O Celtinha do meu pai bate 117 km por hora, tá ligado? Então, mais respeito aí com a Ferrari, meu parceiro. Ô, Epic Games, na moral... O cara vai chegar perto. Ô, Letoro! O cara foi pegar a Ferrari e se ferrou. Peguei a Ferrari na frente dele. Uma coisa eu não vou mentir pra você. Deixa eu pegar o controle. Porque, mano, Ferrari zona tem que pegar o controlão, né, velho? Dirigindo teclado e mouse é muito tryhard. Não consigo. Ó. Primeiro que você controla muito bem o carro na pista. 65 km. Não, na moral, não dá. Que Ferrari é essa que a Epic Games pegou? É a Ferrari 1.0? Pegou a versão mais econômica? Porque, pelo amor de Deus, rapaziada. Aí você acelera, acelera. 113. Desculpa o gráfico do meu Playstation, é que minha placa de vídeo queimou. Eu tô jogando sem placa de vídeo no meu Playstation 4. Vamos lá. 117 e não passa. Rapaziada, qual é a graça de você dar 117 numa Ferrari? Explica pra mim. Ah, Bruno, mas tem que ser compatível com o jogo e não sei o quê. Irmão. Desculpa, rapaziada. Desculpa, desculpa. Eu acho que eu alterei um pouquinho. Uma Ferrari. Nós não estamos falando de qualquer carro, não. De qualquer parceria, meu irmão. É uma Ferrari. Ela foi feita para ser rápida. Ah, mas você pode fazer a rampa e voar e soltar o tubo. Porque fica apelão, que você consegue. Mano, é uma Ferrari. Eu quero tentar andar na pista com ela. Eu quero acelerar, fazer uns drift muito louco. Olha aqui. Que drift que eu vou fazer com essa velocidade aqui de jogo? Essa é a minha opinião. Deixa a sua aí. Comenta se você curtiu. Se você... Se liga. O que acontece quando o Brunão recebe um donate e o cara me pede um desafio, meu Deus. Olha só o que o Brunão fez, meu guri. Mano do céu, não vem da pila, mamão. Toma no moleque, muito obrigado, tio. E... E... Cholé. Toma, patrão. Mas agora eu quero... Uma reboladinha na câmera. Filho vai pro bruninho, sacadinho que rebola até o chão. Desce, desce, até o chão. Que, que, até o chão. Desce. Tchau. 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 Tchau.